Você deixa de ser apenas um artesão que está lá na sua casa produzindo e passa a ser uma pessoa que está sendo vista. A minha história sempre esteve envolvida com a arte. E aí eu fui para a Economia Solidária, que me acolheu e me fez uma pré-incubação. Me ensinou como eu poderia tornar aquele ofício um trabalho. E aí eu comecei a ir para as pedras de artesanato com agora acessórios e bem diferenciados, que era o meu ideal, mostrar algo diferente. Eu comecei a fazer dentro da minha casa nesse período de pandemia. Começaram a sair coisas muito bonitas. A África é um continente com 54 países. Com diversas culturas, idiomas e tradições. E esse, particularmente, essa técnica é angolana. É uma técnica de decupagem, né? Onde você cola o tecido no MDF e faz o acabamento. E aí você usa outros materiais para compor o seu trabalho. Quando eu atingi uma certa prática, eu já comecei a inventar vários modelos diferentes e fazer um acabamento mais parecido com o meu gosto. E optei em comprar os panos africanos originais. E aí fui procurar quem comercializava e com preço excessivo. Encontrei os africanos que trabalham na Praça da República com a permissão do Estado de São Paulo. Eu achei que o meu trabalho tinha que ter verdade. E aí nasceu as estilosas. Porque a mulher que usa um acessório grande, poderoso, é uma mulher estilosa, é uma mulher corajosa. Antes disso, eu já passei a divulgar esse trabalho na internet e vi que a aceitação era muito boa. E eu encontrei um público que também buscava esses marques colares, acessórios grandes, mas com personalidade. E que não fosse feito em série. Meu trabalho é exclusivo. Eu não faço duas peças iguais. O espaço que o SEBRAE nos cede é um espaço de visibilidade e é um espaço de crescimento. Porque uma feira, por exemplo, como essa, um mega evento, é uma possibilidade de você fazer negócios, de você crescer, de você aprender, de você fazer um workshop, fazer grandes conexões. Você deixa de ser apenas um artesão que está lá na sua casa produzindo e passa a ser uma pessoa que está sendo vista por um monte de gente bacana e que vai realmente te fazer pensar diferente. Eu estou num espaço novo chamado Espaço Afro, para afros e empreendedores. Então você vai ver muita ancestralidade, você vai ver muita verdade, você vai ver produtos feitos com todo amor, todo carinho. E é um mimo, tá? Está lindíssimo de ver como essa feira está bonita.